aí pessoal estamos nos preparando gente eu peguei uma comida improvisada peguei batata que todo mundo gosta aqui e eu também peguei um pouquinho d'água eu peguei almofada, travesseiro, cobertor porque nós vamos passar a noite no carro oi galerinha já estamos indo para o carro eu tô com batatinha já que todo mundo gosta para comer fome de emergência e a mamãe tá com água também pra quem ficar com sede essa batata ela é salgada então dá muita coisa paramos aqui ó embaixo do poste aqui é o nosso condomínio galerinha vou virar aqui rapidinho a gente vai dormir aqui no condomínio tá rolando aquela festinha ali no salão de festa toda hora passa a gente aqui nós viemos para o final do condomínio porque ela tá tendo muita música olá galerinha bom hoje estou aqui no meu carro pra fazer passando uma noite no carro então galerinha como eu dormi na cama elástica se você não viu o vídeo vai estar aqui em cima dos cartes e o link na descrição do vídeo e eu pedi uma meta de like que era 30 mil likes e vocês batendo essa meta vocês são demais eu pedi pra vocês deixarem nos comentários abaixo onde vocês queriam que eu dormisse e a maioria das pessoas falaram pra eu dormir no carro e eu estou aqui no meu carro com a Camille oi a gente o meu pai e aí galerinha e a mamãe eu vou andar tudo aqui de fora mas eu vou entrar é então galera se você gosta desse vídeo eu vou deixar o seu like se inscrever no meu canal caso você não se inscreve e também não se esqueça de ativar a notificação pra não perder nenhuma mudança que tá subindo agora então bora lá ah galerinha esse vídeo vai ter meta de likes e a meta de likes de hoje é 40 mil likes se você bater nessa meta de 40 mil likes vocês deixem aqui embaixo nos comentários outro lugar que vocês querem pra eu dormir eu estou muito animada pra passar a noite no carro então bora lá galerinha a Duda está filmando aqui dentro do carro ela vai passar a noite dentro do carro e nós encontramos aqui duas fãs da Duda no condomínio pode vir falar com a Duda e a Duda veio aqui fora falar com as meninas mas hoje a gente vai entrar e vai começar né mãe isso a Duda está de pijama pijama olha eu não sei porquê o pijama da Duda de ursinho e eu botei uma tijerinha de gatinho não sei porquê é oi oi qual o seu nome? Sofia caramba vocês estão na festa? estão ah eu vou lá no YouTube sempre procuro vídeo novo aqui no Duda sim com você vamos fazer vários desafios pra comemorar o que? os dias das mães os dias não o dia das mães o dia das mães Duda entra pra dentro do carro porque seu desafio é lá dentro do carro sábado 6 de maio 9h46 sábado aqui em casa a gente sempre lancha então a gente teria que ter pedido o lanche como a gente ia descer pra dormir no carro ninguém entrega aqui no carro então partiu o McDonald's Drive Tour não vamos sair do carro mas o carro vai até o McDonald's nós vamos comprar nosso lanche e voltar e nós vamos filmando pra vocês o nosso destino vambora papai vambora vambora peloto vambora já estamos avistando o McDonald's aquele M lindo, enorme e eu assistindo música ali, entendeu? é, eu sigo um lado é, Eduardo Ferrão gente, conta aí olha chegamos olha chegamos olha ele olha ele Drive Tour e uma filhinha básica felicidade boa noite boa noite um um McDonald's feliz sem cebola e sem picles que cebola? cheeseburger coca cola galerinha galerinha acabamos de pegar nosso lanche aqui no McDonald's acabou que fomos tirar foto com o pessoal aqui do McDonald's não conseguimos gravar nós pegando o lanche acabamos de chegar no condomínio de novo com o lanche do McDonald's e agora nós vamos lanchar o que é isso? a Ludinha já pegou o McDonald's feliz dela porque eu não me aguento é muito cheiro bom aqui olha gente isso esse aqui é o meu McDonald's vem com uma batatinha e um McDonald's será que se botar a câmera aqui e filma a gente? Camille seu lanche ai tem Sentiu. Eu sou guilinho de galera. Sua batatinha. Vê se assim ficou melhor a iluminação. Tá ótimo. O que foi? Quase que a batata não cai. Deixou cair a batata? Que vacila. Vai, seu lanche. Pai, me dá um pedacinho do seu pra me provar. Claro que não. Cara, olha como o papai é guloso. Olha o tamanho do lanche do papai. É que eu sou grande. Grande tem que comer lanche grande. Põe aí, Duda. Toma, papai. Gente, é difícil ficar no carro assim. É, né? Caramba. Eu me sinto gorda. Ketchup. Ui, eu quero. Toma. Vamos. Vou ligar o ar, né, gente? Melhor, né? Peraí que eu vou abrir os calodinhos. Lá se vai as gasolina. É, podia baixar. Apesar que tá tendo festa ali e a música da festa tá vindo aqui. É, a música não vai deixar. Ó, tá sacudindo a câmera ali. Cuidado por não cair. Camille, toma. Não vai cair não. Só que ela vai dar uma tremida assim. Então, gente. Pode ligar um pouquinho, depois a gente ir. Mas. Não tá com calor assim, tá? Já chegamos no condomínio aqui da Duda. O nosso lanche já tá aqui. E a buzina. Gente, pra eu que sou grande, ficar aqui dentro do carro comendo não é bom não, gente. Como de costume. E depois eu volto. Papai, quer a batatinha agora? Não, eu vou comer depois. Meu hambúrguer já tá acabando. Não acredito, Duda. Aham, ó só. Nossa, bonitão, hein? Aham, mas eu não tenho. Hum, já era um pedaço. Esse nunca eu tinha comido, não. Cadê? Eu quero o guardanapo. Gente, ó. Tá aqui o refrigerante. Calma aí. Deixa eu tirar foto pra envergê-la meus amigos. Aí, galerinha, pra quem tá comendo em casa aí, seja lanche, seja janta, o que vocês estiverem comendo, bom apetite pra vocês também, tá? E a gente tá comendo lanche porque hoje é sábado, sábado pode. Aham, terça, segunda, também. Não, Camila, não pode. Você tem que comer direitinho, feijão, arroz. Ah, eu não como feijão, não. Final de semana você pode comer. Você pode tirar pra comer. Olha, galerinha, se não tá dando pra ver direito, desculpa, porque a gente tá toda enrolada no carro. O que você quer, filha? Não, é da melhorada, dá melhorada. Ai, Deus. É, galerinha, entendem a gente aí que dentro do carro, né? Eu quero ketchup. Cadê meu ketchup? Dei pra família. Eu tenho pena de quem devia num trem, né? Mas o trem é espaçoso, né? Mãe, mas eu quero sempre que ela aberta. Esse aqui é o meu ketchup aberto, né? Ah, então eu tenho que abrir o nosso aí. Tá aqui, Duda. Bozão. Ah, não dá um relaxinho. Acabamos de lanchar. Ninguém vai estragar meu diá. Avisá-la, pode falar que eu cheguei. Acabamos de lanchar e a gente tá só no funk. Gente, vamos brincar de alguma coisa. Pra hora passar. Senão a hora não vai passar. Tem um vaso aqui. Camille, pelo amor de Deus, gente. Ah, não. Fiquei até preocupada agora. Tem um salão de festa ali, mas tá tendo festa. Nós não fomos convidados. Não vai poder usar o banheiro no salão de festa. Aqui tem um cano só. Ainda bem que tem um embatinho. Camille, pode ir no embatinho. Tem um embatinho. O povo do McDonald's ficou rindo da gente. O pessoal do McDonald's gostou. A gente podia ter filmado com eles, mas a gente ficou meio sem graça. Galerinha, a gente vai brincar de... Buzinei de novo. Daqui a pouco alguém vem reclamar aqui. Toda vez vou me mexer e buzino. Meu filho, eu sou pai de youtuber. Então você aguente. Faz o quê? O celular pra clarear tudo lá atrás, que ele tá na escuridão. Brilho na escuridão. Tinha que apoiar aqui. Vai no lojinho. Ai, tem uma coisa gelada aqui. É o tripé. Igual uma hiena. Então vamos lá. A bom, a bom, a bom. Agora a gente vai brincar de leito no labial. Vai me ligar. Nossa, meu pé tá sozinho. Vai me ligar. Vai aí, ó. Tem gente aqui. Me presta aí o... Tá cheio de criança aqui em volta, gente. Tá me sentindo Big Brother. Me presta aí aquele paninho aqui. Ah, você botou ali, né? Tem um guardanapo por isso? Quer! Calma aí, não posso. Então vai, vamos começar. A... A... Roberta. Roberta! É... Quer... É... Ir... É... Quer... É... Dormir... É... Ir... É... 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 A Roberta... Eu esqueci, ele tá cantando. Tá me mentalizando. A Roberta... Essa música, você não sabe se você presta atenção ou se você canta. É... É... Não grita. Fala baixo. A Roberta quer... É... Ir... É... 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 Muito... Muito... Bonita. Bonita? É... 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 Muito velho. Aí, cadê o seu pote de pãozão? Calma aí, deixa eu te falar um negócio. Essa música, você não sabe... Ó, bota o som ali pertinho, só pra gente... Você não sabe se você presta atenção na música ou se você presta atenção na pessoa. Olha a altura, gente. Agora é a Roberta. Vai. Calma aí, deixa eu botar uma música. Ui! Tem que tampar o ouvido todo, hein, Roberta. Calma aí. Tem que tampar o ouvido todo, Roberta. Adoro essa! Espeta do doutor, cadê o meu amor? Vai me dar o primeiro beijo do dia. Na hora do café, cadê a minha mulher? Seu meus desejos de cor, sabia? Eu vejo que tava lá, tava de vez, cã... Que ela embola uns árabes, hein? Ela me esperava com o sorriso estrapado na cara. Vamos, vamos. Agora é quem, é quem? Eu faço, eu faço. São Palácio, hein? Não consigo parar. Bom dia, não, tia. Eu não consigo parar de cantar. Mas entolga. Vai, aperta o play de novo, Camila. Foi. A... A... Roberta... Roberta... É... É... Louca. Linda! Errou! Amo! Continua. Eu... Amo... Ela! Gente, que declaração de amor ao vivo! Me iludita, colega! Vai! Continua. A... Quero... Vai! Eduarda... Casar de novo! Gente! Mãe... 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 Mãe, mãe... Mãe... Iludida, não foi isso? Acertou! Mãe... Mãe... Foi a Roberta louca! Muito bom! Cara, toda boa! Que foi? Eu te ligou o ar um pouquinho, tava muito quente. Nada. Minha vez, né, gente? Ligamos o ar! Iuuu! Minha vez, né, gente? Supera, Camila! Vai, Camila! Mas tu canta muito bem, né, pai? A gente podia fazer, complete a música. Adoro cantar. Gente, eu acho que... Complete a música, né? Quem vai coisar? Quem vai coisar? Peraí. Quem vai coisar? Peraí. Bota bem alto, porque ela vai receber. Bem alto, Duda. Eu falei, eu falei! Viu que declaração de amor ao vivo que meu marido fez pra mim? Gente, pra cá dançar... Na minha frente... É boa que a gente se entende, vai! Que a noite é nossa! Até a lua! Tá querendo minha boca na sua! Eu vou pra casa! Calma, gente! Vai! Calma, gente! É a brincadeira! Vamos lá, Lúmica! De novo, vai! Manda bem alto, porque dá pra ela escutar. Camila! Camila! Do Roberto, eu tô ouvindo daqui! Você tá ouvindo, imagina ela! Quero ver você, mesmo! Vamos passar a noite. Vamos passar a noite. Vamos passar a noite. Toda dançando no carro. Anoitecendo nesse carro? Vamos passar a noite toda nesse carro. Vamos passar a noite toda nesse carro. A Camila vai fazer cocô no matinho. A Camila vai fazer cocô no matinho. Ah, Camila vai fazer cocô no matinho. Eu vou pegar o matinho! Não entendi nada que você tava ficando do carro falando. Meu Deus, agarrou a mão da cabeça. Calma, meu Deus. Ih, rapaz, mas tem que cortar. Meu pai, ele tem que chorar. O último que aconteceu isso, a gente teve que raspar a cabeça. Peraí, Duda, segura aqui, amor. Ai, meu crânio. O último que aconteceu isso, a gente teve que raspar a cabeça. Meu Deus, que é isso? Só eu e você. Caraca, 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 você mexer. Socorro, Deus. Arroba, Deus, me ajuda. Arroba, Deus, me ajuda. Tava muito grande mesmo o cabelo. Ah, saiu. Vai, Edu. Gente, se tem barulhinho no ar, desculpa. Até porque tava muito calor aqui dentro de ligamos o ar. Mãe, é você. Vai. Não, Camila. Não, sou eu. Deixa eu pensar. Você não. Eu sou eu. Eu vou falar. Pode. Despertador tocou. Cadê o meu amor pra me dar o primeiro beijo do dia? Ela tá contando na Bíblia. Ela tá contando na Bíblia. Eu vou falar com você. Bota a música, Camila. É alto. Calma aí. Tá botando. Pode? Desperta. Tô ouvindo música, não. Tô te ouvindo. Tá? Tô. Viu como é que eu sou honesta? Mãe, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu podia ganhar agora. Agora tô, tá, tá, tá. Pode? Despertador tocou. Cadê o meu amor pra me dar o primeiro beijo do dia? O despertador, de novo. Despertador tocou. Cadê o meu amor pra me dar o primeiro beijo do dia? O despertador tocou. Cadê o meu amor pra me dar o primeiro beijo do dia? É você aqui, marido. Ai, meu amor. É minha mãe, é minha mãe. É você, Roberta. Ai, meu, eu adoro cantar, gente. Depois a gente pode fazer o que a Roberta falou. Roberta deu a ideia de a gente fazer e complete a música. Aí a gente bota a música pra tocar. E para. E para, e aí tem que completar. Ah, vamos agora, eu adoro cantar. Então vamos, vai, vamos agora, Camila. Vamos essa de completar. Uma música bem legal que eu saiba. De completar a música. Eu tenho aqui algumas músicas. Na hora do café, cadê minha mulher? Os meus desejos de cor. Sabia. Eu tenho que dar pra falar da hora de piso completar. Acabei que eu tô agrada. Eu sei falar inglês não, caramba. E olha a música que tá tocando aqui. E olha a música que tá tocando aqui. Não, vai, bota outra. Ah, não vale. To say, no say. I'm crazy. And the sun is recording now. Desconectando. Calma aí, agora conectou. Agora conectou de novo. Adoro. Anita. Se quiser, se quiser jogar, vai. Quem quer arriscar, vai ser sim ou não. Não, ou não, ou não. Se quiser jogar, vem. Mas tem que arriscar, vai ser sim ou não. Não, não. Ou não, ou não. Ou não. A música você pausa. Esse coração não sei tudo, sabe? Vai, vai. Não, vai pra protagonista, cara. Não encosta. Não me beija. Que eu não sei. Perdeu, perdeu. Perdeu. Ah, mas eu cantei. Não encosta. Vai, Duda, agora. Não me beija. Vai, Neco. Você vai botar aí? Bota uma bem legal, Duda. Bota uma pra Duda. Vem, Duda, pra frente. Aqui pra aparecer. Ah, por que que não botou assim pra mim? Vem, Duda. Vem, Duda. Você tem que ir cantando, Duda. Vai cantando. Vem, Duda. Se você quiser, você vai ficar. E eu vim a acabar com essa sua vidinha de balada. E dá outro gosto pra essa sua boca de exata. Vem, Duda. Comunhão de bens, seu coração é meu e meu é seu também. Arrasou. Não, acertou. Acertou. É minha bem, vem. Vai, comigo. Só pra você aprender. É comunhão de bens. Oi? Comunhão de bens. Não é com milhão de bens, não. Comunhão. É, ele já deve ter um milhão de bens também. É, também, deve ter. Mas nesse caso é comunhão. Olha, mas eu acertei. Não, acertou. Acertou, acertou. Valeu, valeu. Camille, vai. Pera aí. Conta um milhão de bens. Camille, eu vou pausar porque ela não vai. É, tem que ser uma música bem. Marrou, na C.A.F., na balada de bolinha. Não, assim, fácil, não. Não, não é fácil, não? Aí, mas meu amor não tem problema. Não, não. Essa é fácil. Agora vai chorar, então. Não pode. É, a Camille que te sacaneou. Um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Mas meu amor não sinta pena. Não, não. E agora vai sobrar, então. Por quê? Por quê? Um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Você partiu meu coração. Mas meu amor não sinta pena. Não, não. Que agora vai sobrar, então. Um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Se eu não guardo nem dinheiro. Que desaguarda rancor. Você vacilou primeiro. Nosso caso acabou. E se na força eu não guardo. Eu tô na vida de solteiro. Preparado pro cantor. Você partiu meu coração. Esse não vale. Eu adoro a Anitta. Não, é seu pai agora. Sou eu? É, mas no seu telefone não vale. Camille, pega uma no seu telefone. Ah, é? É, porque os seus músculos você sabe todas. Foi bonzinho com todo mundo. Não, ninguém foi bonzinho comigo, não. Vou botar um pagode. Quero ver ele saber. Eu bebeu no gelo. Estou falando, sei lá. Quero ver ele saber. Essa eu sei, essa eu sei. Essa eu sei, ó. Que isso? Pra mim, seu padeiro assim vai. Não sei porquê. Que isso eu vou... Agora que é. Vai! Não, tem que cantar alto. Alto! O irmão chegou ao fim. Vou procurar outro lugar. Pra cá, pra galerinha ver você. Saiba-me amar. Você... Vai! Alguém que somente te chamou. O que fazer? Tenta me esquecer. Já não vou mais... Me superar. Está errado aqui, ó. O que eu fiz pra merecer já foi bom. Pode parar? Pode. Agora eu vou lançar pra minha mãe. Eu parei aqui. Nada a ver com o que você cantou, cara. Superar. Ai, filha. Gente, que milho. Cara, e toda hora passa alguém aqui olhando pra gente no carro. E a gente gritando. E a gente gritando igual uns loucos. Toda hora passa alguém aqui no estacionamento do condomínio olhando pra gente. Daí falar, cara, que é essa família louca que tá ali dentro. A gente com o carro ligado porque teve que ligar um pouquinho o ar porque tá muito calor aqui. Desconectando. Onde tá aqui o bagulho de música? Bagulho doido. Quero ver que horas que a gente vai dormir, gente. Mas é meia-noite já. Eu não sabia. Põe o as do safadão pra Duda. É a música do Mudinho. A música do Mudinho é assim. Ele não canta nada, entendeu? É no Fantasma Camarata. E você fica só no... Gente, esse vídeo vai dar 50 horas. Porque não tem nada pra fazer dentro do carro, então a gente tem que brincar. Chegou o carro gás. Chegou o carro gás. Ele está passando na sua rua. Ele está passando na sua rua. Chegou o carro gás. Chegou o carro gás. Olha o carro gás. A música do Mudinho. Dá moral aí. Porque ninguém aguenta mais a nossa cara. Está doendo. Está doendo, Duda? Sério? Estou passando no álcool. Ah, balhaça! Dois e dezoito da manhã. Eu ainda não consegui dormir. A Dudinha... Está aqui. A clareia do... Então, não está focando. Focou. A Dudinha dormiu e acordou? Não, estou conseguindo dormir, mas eu estou gostando. Eu perguntei se ela queria acabar e subir para dormir em casa. Quer? Ela quer ficar aqui. Papai, vamos falar baixo. Filma ali para o Duda. A clareia é ele ali. O papai cochilou um pouquinho. A gente quer focar. É. Deixa a Camila você focar mesmo. Olha, o papai cochilou um pouquinho. E a Camila... A Dudu veio aqui para frente porque acordou e a Camila aproveitou. E pegou o espaço. A Camila está presa ali por debaixo. Não dá nem para ver a Camila direito. Não está ali. Dormião. Então, galerinha, enquanto você caiu, a Duda que começou a montar. Um pouquinho. Depois a gente volta. Que a noite passa rápido. A gente pera debaixo de um poste aqui para ficar claro, mas não adiantou não. Acho que essa loucinha não está me deixando dormir, olha. Lá atrás está bem escurinha. Lá atrás está bom, está bem escurinha. Está escurinha, só que ela não conseguiu dormir. Não sei porquê. Está arrumadeirinha. Que é daqui a boca. Já são três e duas da manhã. Olha. Papai. Está dormindo. A Dudinha. A Dudinha também está dormindo. Mas que é do barulho do carro, porque ele está ligado para o ar ficar ligado um pouquinho. A Camila apagou lá atrás. Não consigo me pegar a Camila. Olha. A Camila apagou. Só eu que não estou gostando. Bom dia, galerinha. Não sei se o áudio vai estar muito bom aí para vocês. Mas eu acordei agora. São cinco e vinte e sete da manhã. Ainda está de noite. A Roberta conseguiu dormir um pouco agora. Ela ficou praticamente a noite toda acordada. Camila. Camila está acordada. Acordou também. Está bem escuro aqui. A Camila está acordada. E a Duda. Não dá nem para ver a Duda. Deixa eu iluminar. A Duda. Dormindo. Agora o que a gente vai fazer? Sem que pouca da manhã eu não perdi o sono. Daqui a pouquinho está amanhecendo. Eu acho que a gente já cumpriu, né Camila? É. Eu acho que a gente já cumpriu essa prova. Só esperar a Roberta acordar. E aí eu buzinei de novo. Ele se encontra amanhã. Desculpa. É a décima quinta vez que ele buzina, minha gente. Meu pai, que pouca. Desculpa, gente. É porque é muito apertado, cara. Eu não consigo. Não cai direito. Você é e a gente também? Que horas tem, pai? Cinco e meia. Cinco e meia da manhã você buzinando. Dentro do condomínio. Dentro do condomínio. Oi. Opa, mamãe está aqui. Desculpa, Duda. Meu pai. Gente, que susto. Consegui dormir ainda há pouco e acordo com essa buzina. Bom dia, galerinha. Nossa. Ó, pai. Mãe, como é bom dia, você ainda está escuro? É, porque já está de dia, filha. Só está de madrugada. Está amanhecendo. Nem sendo, mas já passou de meia-noite. Essa sua pergunta foi ótima, porque no vídeo que nós fizemos da camelásica, muitas crianças estavam colocando lá, porque nós falamos que era dia primeiro, meia-noite. E as crianças, mas eu estou assistindo o vídeo do dia primeiro e ainda são sete horas da noite. É porque, galerinha, quando dá meia-noite, vira o outro dia. Hoje é dia... Sete. 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 Quando dá meia-noite, já é dia oito. Então, por isso, nós começamos o vídeo dia trinta ou trinta e um de abril. Dia trinta. Trinta de abril. E terminamos o vídeo dia primeiro. Por isso que meia-noite, ah, três horas da manhã. Três horas da manhã já era dia primeiro. Por isso. A noite está dormindo um pouco, gente, até amanhecer, né? Então, galerinha, esse vídeo vocês vão ver hoje ainda. Está acabando agora, seis horas da manhã. Quando começar a clarear, a gente tem que ir embora, né? Porque senão vai ser muito mico. Um monte de gente entrando aqui no condomínio e a gente... Ontem nós já fomos à atração da festa. Toda hora vem uma criança aqui olhar a gente dentro do carro. Então, hoje mesmo eu vou descansar um pouco e vou editar o vídeo para sair mais tarde. Então, por isso que a gente fala que são dia sete hoje. Dia sete. Cinco horas da manhã, aí vocês vão ver cinco horas da tarde. Mas hoje é dia sete, cinco horas da tarde. Como é que é cinco horas da manhã? Por isso. Porque cinco horas da manhã é antes de cinco horas da tarde. Tá bom? Dudinha. O quê? Aproveitar que você já acordou. O que você achou dessa experiência de dormir no carro? Gostei. Só um pouquinho desconfortável. Mas você não quis subir, né? Chamei você duas vezes para subir e a Duda... Olha, viu, galerinha? A Duda paga mesmo. A qual... Como é que a gente diz? É desafio. Paga mesmo o desafio que vocês pedem. Duas vezes eu falei, Duda, vamos subir. A gente fala para a galerinha que não conseguiu dormir a noite toda. Que a gente só dormiu uns um pouquinho. A Duda não quis sair do carro de jeito nenhum. É, porque tudo isso também acaba sendo uma brincadeira. Uma brincadeira. Para a Duda é uma... Entre família e é legal. Para a Duda isso é uma brincadeira, né? Porque é você dormir fora de casa. E a Duda adora essas loucuras, cara. A Duda aventureira. Quando eu não consegui dormir, eu fiquei aqui na mamãe. Duda veio aqui para frente. Dormiu um pouco aqui na frente. Depois foi lá para trás. Duda aventureira. Olá, galerinha! Achou que a gente estava dormindo, né? Não. A gente está acordado há muito tempo, galerinha. Esperando só clarear. E olha... E olha... Já são seis horas da manhã e cinco minutos. Está vendo? Seis e seis. Está todo mundo acordado desde as cinco horas que o papai buzinou e acordou a gente. Olha o céu como é que está. Olha o céu como é que está. Já está claro. Então, Dudinho, eu acho que nós já cumprimos o nosso desafio. Então, galerinha, eu acho que desafio cumprido. Passamos a noite inteira aqui no carro. Podemos ir para a cama dormir? Descansar na cama? Sim. Podemos, Duda? Podemos. Galerinha, eu adorei dormir no carro. Só é desconfortável, mas é muito legal. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Tchau. Ah, também não deixe de seguir nas redes sociais. Fica no início do vídeo e na casa já estou no vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí, Duda? Vamos subir? Dentro do carro estava quentinho. Já está na hora, né? Hã? Dentro do carro estava quentinho. Ela está com frio. Vamos subir? Vamos. Olha, como é que já está, Didi? Eu tenho um cobertor, mas eu já estou. E a gente subindo. Vamos subir agora. Vamos dormir um pouquinho. Dormir melhor. Dormir até meio-dia, Camila? É claro. Domingo, né? Meu Deus. Duda. 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 Oi. Então vamos lá. Então vamos. Espera aí, que você não arrasta o lençol no chão. Vem comigo. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura. E aí? Se você não é inscrito no chão. Obrigado.